E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá fazer a reação das batalhas do Dudu. E agora eu mudei no fim, tudo fazendo rap, é o Icon e do tipo Acon. Tô no de Minas e Rimas, matando esse cara que não traz a bar prima, mas cê ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho, tu não é maluco num pedaço, mas mais menino, malupinho. Aê, mas você sabe que pra mim cê é só um sequela, mas cê pelo CDB com a cabeça na panela. Aê, mas você não é isso, tudo humano, uma coisa, tenho que te dizer, rapá. Você já pode se apresentar, mal satisfação, agora cê já pode me atacar. Falando do passado, o que faço e agora cê tá louco, Dudu, né? Isso tudo, eu só estudi mais um pouco de... Aê, mas você sabe que agora eu falo que eu sou ativo, ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, mas você sabe que novamente eu acelero, você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero. Vai, tudo dá certo, pode falar, meu heliado, mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então, você tem que aprender, eu não espero, tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá narrativa, felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva. Aê, mas você sabe que agora eu falo que eu sou ativo, foi quem espera de mim, só que nunca vai achar. Tudo perspectiva e ser um barça de um cuzão, mas não tem ponto de vista em uma guerra onde ninguém faça visão. Bravo demais, mano, Dudu, eu não assinei esse rosto. Ai, tá tudo certo. Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem, você quer faça visão com a lupa do cante, tô bem? Aê, mas você sabe que eu sou ativo, 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 eu sou ativo. RIP, RIP. RIP, ROP. RIP, ROP. Sabe que esse cara aqui agora é muito paga? Sabe que maluco esse cara é um cabaco? Eu não queria dar as mãos e mandaram a bici, tipo de barco? A cada porta eu sou autônomo, quando eu sou um monte de caminhada, quando eu preciso estar parrendo no tempo, quando eu encontro um homem de fumo, mas não acho que eu sou nada, ei, não é maluco nacional, esse não é maluco, é bichetivo. Vamos suprir o sol, vivo o branco dolo, é corrente o meu partido, mas não sabe por que, na sua vida não vai ganhar ninguém, porque se não se preocupe, se é melhor de medo, se quer ser melhor que alguém, ei, para o que ninguém quer. Brabo demais, mano, Dudu, amassou nesse áudio. Aham, 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 aham. Tu foda, primeiro round foi freestyle maneiro, já que não teve ataque na outra parte, eu bate com a prateiro, então, mas sabe que eu não vou cunhar, mas não é uma tabaca que hoje ele precisa de um bolichar, ou você vai citar de um chá, pra relaxar, eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar, mas sabe que esse cara é muito fraco, agora é um clube, mas não é um porno, não é um cacajato, ei, eu te falto num prato, e quando eu sou rato, tiro um e pala, meio a quatro, é igual entre mim, desistir, sabão, o que eu escrevi é de vitória, é pior que com o pichão, ei, a gente não ganha como do céu, mas sabe que nós somos aqui ferro na mão, mas por isso que eu faço meu rito, eu não tô nem com ferro, mas eu fio aqui, não é rei, seu filho, é o grito dos desesperados, é, da alma que nunca foram cansados, daquele dos piores que nunca foram montados, e hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado. Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui, o poeta morto, sabe porque eu tenho flor em conteúdo, porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, nesse conforto, ei, bravo demais, mano, muito bravo. Eu sou o L, cavalo, então espera a minha vez, ei, eu sei que eu tô nessa parada, sabe que eu ando muito de linha, todos os movimentos, a qualquer momento, tô matando o rap, eu sou a rainha, ei, eu tô nessa, já matou, com calma eu sempre dou, é por isso que eu faço pô, é por isso que eu ando aonde eu tô, porque eu também batalhei, sabe o quanto eu te escutei, eu te vi lá, na hora de evoluir, também evolui, eu quero ver você me pegar. Dudu amassou nesse raio de novo. Oi, 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 oi. Eu quero ver, eu quero ver! Sérgio! Oh! 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 Yeah! 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 Oh! 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 Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É, 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 é Subo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim e pela família Porque a coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pra você Gente! E agora me acompanhe Não manda decorada De perder na frente da mãe Então, merece ser a metade idiota Porque eu tenho a placa, mãe E o HD mudou de roda Sai, quererem sérios? Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Me pera, se depota um LSD Eu sou Michael Thomas, um K-Fox mais rápido que você Ai, 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 ai Então pera, que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar, para de chorar Rapá, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype, toma uma dose Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusam Sino da imortalidade, eu virei o saltitão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos azuis Eu sou o Trapzá Eu nem peço pra você, não me parece uma dose Eu mando umas rimas e Tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama? Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida Não é Coquitel Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit Eu uso raique de binge, eu bebo com o beat Eu sou... Minha mãe me dá o aparelho, eu virei todo mundo Eu aqui, isso é de quem der em kit Você só bebe escola e não for preocupar com beat É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia Então fica com seu beat que eu preocupo com a minha ideia Música Tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila Esse é o desfecho Então me chame de spares, dominei a vila Posso mudar Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da vila, é um barril de rap Eu não sou um sal S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito E por onde eu piso o conceito me rodeia Você é MC? Você veio de cico? Veio de rodeio E eu mudei, então pode passar MC que fala muito e quer dominar dourada O boy acaba de chifrar Sim, mano Por isso cê é fraco nessa batalha Dudu, então se acostuma Cê fala que eu falo nessa porra Na seletiva eu fiz a zona Batam de frente e levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso pro pessoal quero ver Cê quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva o Dudu apanhou Se trombando mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra no PVP e também no CDP Isso aqui é o mal Dos MC que por isso na pista não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra pela sua coroa No chão cê ficou frustrado Deixa eu voltar Quer atacar essa porra Não deixa que eu voltar Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos A coroa nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver o título de lenda O que é isso aqui? Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa de dinheiro Nunca tem fim no reino O que é isso aqui? Você é eleiro Você tá cantando Essa porra não Põe a coroa É coroa Fulgur Pelos 518 mil inscritos Somos aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E meu sou o HD Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau